A audiência de conciliação sobre a canoa de toda Lusitânia acontece na terceira vara federal. A canoa, você sabe, é esse grande símbolo do Rio São Francisco, só existe no Brasil, precisa dessa restauração. Jéssica Cruz, minha querida aniversariante de hoje, nos conta mais a respeito. Agora sim, bem-vinda. Boa tarde, Jéssica. Oi, Sérgio, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Essa audiência, ela estava marcada pra começar às 10h30 da manhã, mas houve um atraso. Ela só foi começar mesmo por volta das 11h, 11h10 da manhã e ainda segue aqui em fluxo. Pelo menos a expectativa é de que ela termine ainda no início da tarde e envolve tanto a sociedade de canoa Lusitânia, que cuida dessa canoa, como também o IFAM e o Ministério Público Federal. Essa ação, ela é desde 2022, porque foi em janeiro que a canoa, ela foi tomada pelas águas do Rio São Francisco durante uma cheia. E havia toda uma preocupação, né, da sociedade, da canoa Lusitânia, pra retirada da canoa das águas do Rio São Francisco. Isso não aconteceu. Foi preciso esperar a água do Rio Baixá pra que os prejuízos fossem vistos, né, visualizados pela sociedade que cuida dessa canoa. Só que é um patrimônio tombado pelo IFAM. E o IFAM tem, no entendimento da justiça, a responsabilidade sob a canoa. Pois é, e essa é a luta da sociedade, da sociedade de canoa Lusitânia, desde então. O processo está desde 2022, ainda em 2022 foi dado um parecer favorável à sociedade da canoa Lusitânia, a ONG que cuida dela. E agora, só agora acontece então, essa audiência pra definir os prazos, pra que agora o IFAM libere recursos, coloque recursos pra revitalização dessa canoa que foi danificada durante essas cheias. Aqui nessa audiência tem também representantes da Universidade Federal de Alagoas. Essa universidade tem uma unidade lá em Penedo, em Alagoas, bem próximo de onde está a canoa. E é a Universidade Federal de Alagoas quem vai cuidar também dessa revitalização, a partir da convocação que foi feita pelo IFAM. Então, aqui também, os professores explicaram, estão explicando ao juiz como é que vai ser feito isso. É uma canoa de mais de 20 metros, é realmente difícil tirar de onde ela está atualmente. Ela está em um povoado, num município de Pão de Açúcar, em Alagoas. Então, a ideia de que isso seja feito o mais rápido possível, né? Porque, como eu disse, faz parte do nosso patrimônio. Só uma curiosidade, essa canoa, ela é o único exemplar que a gente tem aqui nas águas do Rio São Francisco. E ela foi utilizada, inclusive, por Lampião, durante a passagem dele por aquela região, a região de Alagoas, de Penedo, né? Também aqui em Sergipe. Então, por isso, a necessidade de preservação desse bem histórico que faz parte da nossa história, da nossa história aqui também no Nordeste. Uma novidade também que foi apresentada pelo Ministério Público Federal é que aqui também vai ficar acordado que vai ter a construção de novas canoas para que isso se propague, para que seja realmente parte da cultura, da comunidade local, que as canoas estejam presentes e sejam utilizadas e vistas também por turistas, para que a história, ela não morra, ela se perpetue. A gente tem reportagem completa sobre esse assunto, inclusive ouvindo todas as partes, no Jornal do Estado. Sérgio. Ô, Jéssica, me permita, fiquei impressionado aqui com a sua exposição. Não conhecia alguns dados que você nos coloca. Muito importante essa preservação, na medida em que o nosso povo, ele só é reconhecido e se reconhece quando ele realmente respeita e valoriza a sua própria história. E meus parabéns, feliz aniversário para você mais uma vez, uma querida parceira de rádio e televisão, que aos 31 anos já é uma referência em tudo o que faz, em tudo o que produz. Você é uma grande referência jornalística, tão jovem e ao mesmo tempo tão experiente. Parabéns de todo o nosso balanço, Geraltade, querida Jéssica Cruz de aniversário. É uma figura maravilhosa mesmo, e a gente se orgulha disso.